Fiz aquele anúncio, ninguém viu Pus em quase todo lugar A foto mais bonita que eu fiz Você olhando pra mim Alto aqui do sétimo andar Longe eu via você E a luz desperdiçada de manhã Num copo de café Deus sabe o que eu fiz Foi te proteger Do perigo maior que é você Eu sei que parece o que não se diz O seu caso é o tempo passar Quem fala é o doutor Parece que foi ontem eu fiz Aquele chá de abu Pra te curar da tosse do chulé Pra te botar de pé E foi difícil ter que Eu quis te levar Aquele lugar Como é que hoje se diz Você não quis Você não quis ficar Os poucos Se você for Eu vou correr E se for Eu vou Eu vou correr 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 Legenda Adriana Zanotto